O canal beleza galera? Bom galera hoje vai ser um vídeo bem diferente hoje do que eu fiz anteriormente, quero agradecer primeiramente meus canais de parceria, quero agradecer a cada um de vocês, dando a força para continuar esse projeto do canal, quero agradecer a cada um, hoje galera eu vou te dar uma dica bem básica, beleza, o carro, o uso da moto, passo a passo, bem simples para vocês, espero que vocês gostem, a galera que é inscrito pode deixar um likezinho aqui, o like é a vida bastante no crescimento do canal, galera que não é inscrito já pode deixar um likezinho aqui, se inscrevendo, ativar o sininho aqui, é a vida bastante no crescimento do canal, então galera, vou passar a tua vinheta aí ó Alô pra mim, chegou o doutor sim, 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 alô pra mim, chegou o doutor sim Fica mal, corre aqui pra mim ó O primeiro passo galera, o primeiro passo galera, a gente vai lá do outro lado, lá do outro lado primeiramente, vou fechar a torneira aqui, do meio do toque, o primeiro passo vai lá, fecha o toque e ele vai para não vazar o combustível e o segundo passo galera, você vem com a chave aqui vem com a chave, confere, vem com a chave aqui coloca o vasilhinho embaixo coloca o vasilhinho embaixo para tirar o combustível da cuba se você não fechar lá galera, você vai esperar até o tanque secar, porque não vai parar de sair combustível você vai lá, primeiramente fecha lá aí abre a torneira, abre aqui o parafuso, bem fácil para esvaziar a cor da cuba, espera aí aí vamos lá galera, vou mostrar lá o outro lado, vamos mostrar lá a torneirinha lá, o primeiro passo é fechar essa torneirinha aqui colocar a linha off porque se você deixar aberta, você vai esperar até o tanque até o tanque secar para poder não vai parar né primeiro passo é fechar aqui colocar a linha off aqui, vai para o outro lado e para o outro lado bom galera, aqui já secou já secou o caburador e esse combustível a gente vai usar para lavar o laborador vamos para o segundo passo galera aqui do carburador bem simples, bem tirado primeiro a gente vai tirar essa tampa aqui já afrouxei aqui para facilitar no vídeo aqui ó, vamos tirar aí ó segundo passo vamos afrouxar aqui esse parafuso aqui ó esse parafusinho aqui ó, uma chave de fenda aí ó, lembrando que chave de fenda aí maior seria melhor para tirar aí ó tudo frouxe já galera aqui ó, frouxei para facilitar aí ó tirar também uma coisa do pistonete aqui também ó tem que tirar do carburador e as mangueiras também lá de trás galera, as mangueiras de combustível aí ó tirar o cabo do pistonete aqui que é o cabo da aceleração aí ó tirar as mangueiras lá de trás, duas mangueiras aí ó a do combustível e a do suspiro aí do... aqui vai lá para o filtro de ar galera, bem fácil aí ó eu vou ter um macetezinho aqui para tirar isso aqui é bem fácil ó se você quiser tirar essa parte que a gente pode tirar também ó vou acabar pressionando aqui para trás ó essa chavezinha aqui ó pode ser uma chave de fenda aí ó eu vou acabar retirando aí o carburador bem simples aí ó tá aí galera aí tiramos já o carburador bem simples aí ó só de jeito galera aí ó a abertura aqui do carburador é bem simples ó três parafusos só ó lembrando que ainda está frutado os parafusos que eu acabei a frutando para facilitar aí galera ó três parafusos eu uso aí uma chavezinha aí ó chavezinha de fenda ou então uma estrela né tá bem fácil aí ó bem bonito, então vamos usar galera vamos usar o combustível que nós tiramos aqui da cuba do carburador vamos usar o K80 que eu acho que é uma das melhores coisas que tem aqui no mercado para vender esses displays um dos melhores que tem ó K80 ó recomendo aí para quem quiser aí não estou ganhando nada até não fico com essa empresa mas recomendo para a galera aí K80 aí ó galera que tem seu carro antigo e também quiser usar também ó recomendo aí aí galera foi de vontade já o carburador lembrando galera também se você tira o carburador não fizer a limpeza só aqui dentro da cuba e não tirar a gincelagem não vai servir a porra nenhum galera e o segredo é que as vezes que a moto está engolindo que nem assim que estava engolindo as vezes tem a vista que está entupida aqui ó a gincelagem está entupida e não é isso aqui você pode limpar isso aqui bem limpadozinho galera e se você não tirar o gincelê para dar uma geração o gincelê tem uns furosinho galera você vai acompanhar no vídeo aí ó esse furosinho acaba entupindo e acaba dificultando a passagem de combustível para o motor e acaba engolindo o motor aí vamos tirar o gincelê aqui galera primeiro a gente vai tirar aqui ó vamos tirar a boia galera com o alfinetezinho com o alfinetezinho tem uma agulha aí ó bem fácil aí ó conferir também galera com a confere também a boia aí ó confere a boia se está tudo ok as vezes pode furar mas é difícil aí ó difícil a boia furar confere também a agulha também na boia confere na agulha também ó está tudo ok a agulha tem uma mozinha aqui ela vai e volta galera confere essa agulha assim aí confere a mola a molha assim a mola está tudo ok aí ó importante galera se vocês for comprar se for dar um reparo no cabrador eu vou comprar sempre o kit rapaz você não comprou o kit mas nós vamos botar o mesmo mesmo aqui no lugar ó também o kitzinho com as três borrachinhas se não me engano e aqui é a gincelê o gincelê do alto aqui ó tem um gincelê da mistura aqui ó mistura e o gincelê da baixa baixa lenta aí ó jogar aqui um sprayzinho aqui ó no carburador aqui ó colocar sempre nos canais que passam o combustível galera aqui ó nos canais aqui ó com spray ó que é importante galera vem galera acompanha a limpeza aí galera confere a sujeira aí ó confere aí câmera sujeira aí câmera aí ó a gincelê galera aqui os furuzinhos que eu tava falando aí no vídeo ó uns furuzinhos sempre tem uns todos eles tem uns furuzinhos galera que passam o combustível essa moto tava com tava só engolendo galera aí né tive a ideia de abrir o carburador pra dar limpeza geral aí do carburador lembrando galera aqui tem uns carburador que o mais moderno aí tem um diafragmãozinho aqui esse aqui já não tem ó um das 150 titã aí tem um diafragmãozinho aqui ó e aí galera o melhor produto que tem aqui no mercado aqui ó desplazam é o carro de dentro que eu falei anteriormente no vídeo aí ó confere a sujeira aí galera eu quero agradecer a nossa parceria quero agradecer a Leymarcião quero agradecer a Noite Cheves um dos baixos filmes aqui de Ceará Cascavel Serena Boys que tá me dando a força no canal aí quero agradecer a cada um deles aí acabei cortando o vídeo pra não ficar muito longo galera aí ó olha o resultado aí ó confere a sujeira que tava no carburador galera confere a sujeira aí acabei usando também escovazinho da minha irmã recomendo pra você usar também aí da irmã de vocês aí quiser usar também combustível também acabei usando também galera combustívelzinho ó usar escova assim ó então quem tiver lá quem tiver pincel também ó passar um pincelzinho ó agora vamos pra parte de montagem galera aí ó papazinho de montagem aí ó aqui a gente clara a gente clara a gente clara principal aí ó uma chavezinha só pra encostar galera a gente clara principal ó a gente clara a gente clara lenta galera só encostar galera aqui ó o único que precisa regular é só esse aqui ó só esse parafuso que precisa regular é o parafuso da mistura galera a galera fala que vou botar aqui o parafuso da mistura lembrando que esse parafuso tem uma molazinha galera uma molazinha e uma tem uma borrachazinha galera a gente tá aqui dentro de um tiro aí ó que a gente não tem mais borracha a gente vai acabar colocando assim mesmo lembrando galera que o único parafuso que tem regulagens aqui ó a galera fala que é duas voltas e meia ó aí a galera encosta aí dá duas voltas e meia ó não precisa encostar aqui galera ou na moto aí você dá uns encoste ele e conta duas voltas e meia e a galera que fala aí que fábrica é duas voltas e meia aí ó o parafusinho do combustível galera aqui ó parafuso da aceleração aqui ó mostra ela aqui depois você regula na moto que vocês veem ó tem a boia bom rapaz agora vamos para a reposição da boia aqui ó bem fácil vou colocar a boia no lugar ó tem um eixozinho dela aqui ó confere aí galera vou conferir a molazinha da agulha da boia aí ó tem uma confridazinha aqui ó a gente tá voltando aí ó que eu falei anteriormente aí ó aí põe no lugar a tampa no lugar bem fácil aí ó então eu tô primeiramente galera tá esquecendo aqui ó colocar essa vedaçãozinha aqui ó lembrando que a galera sempre foi abrir o cabra do que quiser comprar aí uma que tinha um eixozinho nova aí ó seria bem bacana aí ó quero esse visto completo aí ó cortou? bem galera só repor aqui os parafusos no lugar galera quero agradecer lá Ivan de novo Facebook lá de Rio de Janeiro que tá acompanhando o canal aí quero agradecer obrigado pela força aí ó quero agradecer Andrei de Faedo de Francisco Beltrano lá de Paraná quero agradecer também que me inscrito aí do canal que tá me dando uma força também quero agradecer também o Paulo Ando Ômega também lá de Minas Gerais também que tá me ajudando no canal tá me dando uma força aí galera bom rapaz esse aí foi o vídeo de hoje galera minha galera que é inscrito no canal já pode tá se inscrevendo aí que não é inscrito já pode tá deixando aquela forçinha aqui ajuda bastante o crescimento aí do canal e quem gostou deixa o likezinho aqui que o like ajuda bastante no crescimento aí do canal a gente sabe que não é fácil aí ó deixa o likezinho aqui o like fortalece aí o canal aí tá aí galera esse aí foi o vídeozinho de hoje galera foi um vídeozinho bem simples mas esse aqui muita gente não sabe fazer limpeza no carburador e fica essa dica aí pra galera que optar e fazer em casa aí ó é bem fácil aí ó pra seguir os passos aí que eu mostrei passo a passo pra galera aí é bem fácil lembrando galera lembrando de novo que vou falar novamente o único parafuso de regulagem aqui do teto carburador vai ser esse parafuso que fica fora ó aqui é o parafuso da mistura só com só isso a galera fala que é duas voltas e meia encosta ele tem duas voltas e meia voltando que vai ficar perfeito se vocês conseguem coloca na moto aí fica tentando aí não esquece de fechar também o parafuso também galera quando vocês forem esvaziar o carburador também ó encosta ele também tá aí galera esse aí foi o vídeo aí galera abraço aí a cada um de vocês aí valeu a cada um de vocês aí o 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 que é isso?